Que a alta do preço dos combustíveis, como a gasolina e o etanol, afeta a vida de todos os brasileiros de uma maneira negativa, não é novidade pra ninguém. E desta vez, quem também ficou preocupado com esta questão, foi o pessoal do jornalismo da CNN Brasil. Eles estão desesperados, eles estão em pânico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pânico, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delonga, vamos ver o que o pessoal da CNN Brasil falou sobre a questão do aumento do preço da gasolina e do etanol. Recebemos aqui da assessoria de comunicação da Fazenda, então, a informação que a reoneração completa, do ponto de vista da arrecadação, sobre o que a gente tratava agora há pouco, dos combustíveis, está mantida na cadeia, vai onerar mais combustível fóssil. Após falar sobre a oneração do combustível fóssil, a reportagem da CNN foi mais além e disse que haverá uma diferenciação. E também falaram sobre os percentuais sobre a gasolina. Os percentuais dos impostos estão sendo discutidos. Segundo o Ministério da Fazenda, haverá uma diferenciação de cobrança entre os combustíveis fósseis e os combustíveis renováveis, o etanol especificamente. Mais cedo, a Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe trouxeram informação aqui na CNN, Tainá, de que, no caso da gasolina, a volta poderia ser de 75% do tributo. De novo! De novo! De novo! De que, no caso da gasolina, a volta poderia ser de 75% do tributo. Recepção para a esquina do Brasil! Em seguida, falaram do qual seria o valor na prática no caso da gasolina. Ou seja, a volta de 52 centavos no caso da gasolina, se esse percentual for confirmado, obviamente. Mas o que é isso, mano? E finalizaram falando sobre o etanol. Vamos ver aí. No caso do etanol, segundo a apuração de Basília e do Gustavo Uribe, a volta seria de 25%, uma volta bem menor, de apenas 6 centavos. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. E agora? Será que eles vão fazer o N? Boa pergunta, pé de pano. Será que o pessoal da CNN Brasil vai fazer o L? Mas e vocês que assistem esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima! Cabo!